Desafio do PicPay é o tema do vídeo de hoje. Vem comigo que nós vamos dar uma olhada nesse desafio aqui, que é uma sugestão do Patrick Santos aí nos comentários. Valeu, Patrick! Esse vai ser um vídeo diferente porque não vai ter código. A ideia é fazer uma série sobre esse desafio com provavelmente 3 vídeos. Vai ter um que eu vou fazer o desafio com Node.js puro, sem framework, na raça mesmo. Vai ter outro mais robusto e mais completo, feito com Nest.js. Mas pra hoje, eu resolvi fazer um vídeo com dicas pra quem vai se aplicar no processo seletivo deles, ou, na verdade, em qualquer outro. Então, bora pro vídeo! Então, vamos lá, deixa eu explicar. Eu peguei pra fazer esse desafio e a primeira coisa que a gente vê aqui é uma lista de instruções, avisos antes de começar. Eu ia passar rapidão por isso aqui e caí direto lá no código. Mas enquanto eu lia, eu já percebi que tinha muito valor em falar sobre cada um desses pontos aqui e você já vai entender o porquê. Eu já tive a minha própria empresa e eu passei por todos os departamentos que você puder imaginar, incluindo o comercial, o administrativo, o financeiro e até o RH. Já rodei uma pancada de processo seletivo, errei um bocado, aprendi a acertar depois, contratei pessoas de RH pra minha empresa e cheguei a contratar também plataformas pra rodar o processo de recrutamento e seleção pra mim. Além disso, eu tenho um networking legal com vários donos de empresas tradicionais e startups daqui de Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. E com isso, dá pra dizer que eu tenho uma boa noção de como funciona processo seletivo. Então, bora lá, vamos ler esses pontos juntos. Leia com atenção esse documento e tente seguir ao máximo as instruções. De cara, eles já deixam claro que esse é um ponto que eles vão avaliar. Aderência às instruções. A gente vai ver que tem espaço pra você ser criativo. Tipo, você pode usar o framework que você quiser, a sua abordagem. Isso é bom porque significa que no dia a dia eles não vão ficar te dizendo como fazer o seu trabalho. Mas fica evidente que eles esperam sim que você saiba seguir algumas orientações e cumprir certas regras. E essa é a forma deles avaliarem isso no teste. O pensamento é o seguinte, se você não consegue seguir a risca nem o que está escrito aqui, que não é nada complicado, isso já mostra que você também não vai seguir algumas orientações do dia a dia e você já começa a perder no ponto. Crie um repositório no seu GitHub sem citar nada relacionado ao PicPay. Aqui é sobre manter confidencialidade e, mais uma vez, capacidade de seguir as políticas da empresa. Faça seus commits no seu repositório. Isso já indica que provavelmente eles vão olhar quantos commits você fez e qual a qualidade e o conteúdo de cada commit. Tipo, se você é aquele dev que faz um único commit enorme com uma porrada de funcionalidade de uma vez só, ou se você consegue separar criteriosamente o trabalho de cada commit. Também diz um pouco se você consegue ser organizado com o seu trabalho. Daí vamos lá, envia o link do seu repositório para o e-mail do recrutador responsável. Aí a gente vê aqui abaixo que tem o formato do e-mail que eles querem que você siga. Mais uma vez, siga o que eles estão pedindo. Eu, pessoalmente, tomaria a liberdade de adicionar coisas ao final desse e-mail. Contando um pouco da minha experiência pessoal com o teste, o que eu gostei, o que eu mudaria. Porque isso já começa a mostrar para eles como que é o seu estilo de comunicação e de reportar as entregas. Se você tem senso crítico, como que você faz elogios e críticas. O que basicamente diz muito sobre como é você dando feedback. Mas eu primeiro seguiria estritamente o formato que eles estão pedindo, para depois vir e complementar. Você poderá consultar o Google Stack Overflow ou algum projeto particular na sua máquina. É claro que você vai consultar até o chat GPT, né? Mas eu quero chamar a atenção para essa palavra-chave aqui, consultar. Que não é a mesma coisa que copiar e colar. Fique muito esperto com isso, cara. A diferença é tênue. Mas quem só copia e cola, frequentemente não tem absoluta certeza do que está colocando dentro do código. Não conferiu se faz exatamente o que precisa, se pode ser otimizado. Se tem algum problema naquele código, porque às vezes tem. Eu penso da seguinte forma. Profissional bom não dá ponto sem nó. Tudo é intencional e o cara sabe explicar cada vírgula do código. E daí assim, tudo bem se você ainda não consegue fazer isso na prática 100% do tempo. Mas eu diria que esse deve ser pelo menos um objetivo a ser perseguido. Pelo menos é assim que eu faço. Dê uma olhada nos materiais úteis. Vamos clicar aqui. Sobre nós, por que nós precisamos de design patterns. Esse link aqui é para deixar bem claro para eles quem realmente estudou a vaga versus quem está só jogando código na caixa deles. Aqui eles estão basicamente te contando vários aspectos que para eles é importante que você saiba. Então a dica aqui é estuda tudo ao ponto de chegar a fazer anotações. Porque no momento certo da entrevista, você vai ser espertão e vai deixar claro para eles que você leu o que você estudou. Vai contar a sua experiência pessoal com algumas dessas abordagens. Talvez quais você ainda não usou, mas tem curiosidade. Além disso, voltando aqui para cima. Num dos pontos adiante, eles deixam claro que você vai poder fazer perguntas. Então sobre esses dois pontos aqui, que é dos materiais úteis e das dicas para a entrevista. Prepara aí uma ou duas perguntas relacionadas a esses materiais aqui que você está lendo. Por exemplo, como é que o PicPay faz para garantir ou fomentar na prática um alto nível de profissionalismo no time que seja aderente com os materiais que eles estão divulgando aqui? Provavelmente eles vão te responder citando algumas políticas internas e isso vai te ajudar a avaliar se esse é o tipo de lugar que você quer trabalhar. Eles também podem dizer, por exemplo, que esse alto nível de profissionalismo do time começa aqui no processo seletivo. Contratando as pessoas certas, né? E na sequência, provavelmente eles já vão dar alguns spoilers do processo seletivo que você vai poder aproveitar e se dar bem e sair na frente dos outros candidatos, sacou? Mas vamos explorar melhor esse ponto aqui. Fique à vontade para perguntar qualquer dúvida aos recrutadores. Essa é bem importante pelo seguinte. Se eles estão te dizendo para ficar à vontade, isso quer dizer pelo menos duas coisas, sendo que a primeira é. Eles provavelmente têm um bom nível de transparência e isso é mais uma informação importante para você considerar na hora de escolher o lugar que você vai trabalhar. E o segundo é que eles querem que você faça a pergunta. Leia isso aqui da seguinte forma. Fazer pergunta é opcional, mas eu acho bom você fazer. O racional por trás disso que eu estou falando é que eles são uma empresa de inovação. Então é lógico que eles vão preferir trazer pessoas que questionem as coisas certas e tragam soluções. E quem não faz pergunta provavelmente não enxerga ponto de melhoria ou se enxerga, não fala nada e não faz nada a respeito. Então não adianta. Nesse ponto a minha dica para você é, passe a perguntas, mas evite fazer pergunta técnica e trivial. Isso é porque as suas perguntas vão mostrar para eles quais são as coisas com as quais você se importa. E se as suas perguntas forem só coisas do tipo, quantos devs tem no time? Quantos dias de férias que eu vou tirar? E qual o framework de teste que vocês usam? Isso não muda nada e eu te garanto que você vai sair perdendo em comparação com quem fizer perguntas do tipo. Como você descreve o estilo de liderança da empresa e como os líderes apoiam e inspiram os seus liderados? O que é que tem no roadmap de produto e no plano estratégico da empresa para os próximos 12 a 18 meses? E como é que vocês tomam as decisões do que fazer em seguida? Quais são os critérios? Você também pode perguntar assim, cite uma coisa que você enxerga que a empresa precisa melhorar. Como essa coisa afeta os resultados da empresa e que iniciativas existem para resolver esse problema hoje? Essas perguntas podem até ser um pouco difíceis dependendo de quem estiver conduzindo o processo seletivo contigo e são perguntas que não tem muito uma resposta certa ou errada. Mas você vai conseguir avaliar quanto que o pessoal que está recrutando está alinhado com a estratégia da empresa, quanto que essa estratégia é de fato divulgada, se você vai conseguir participar dela ou vai ser simplesmente palmandado na empresa. E tudo isso é claro que você vai avaliar de acordo com o que é importante para você. Por último, vamos lá, fique tranquilo, respire, assim como você, também já passamos por essa etapa, boa sorte. Isso está aqui porque provavelmente você vai ficar nervoso na hora da entrevista, eles sabem disso e é normal, está tudo bem. A dica para estar relaxado é estar pronto. Se você realmente estudou e se preparou, se você realmente deu o seu melhor, agora o resto é com o universo. Se der certo, boa, e se não der certo, boa também. Eu gosto de uma frase que é assim, eu nunca perco, eu ganho ou eu aprendo. Porque se você não passar, você com certeza ganhou experiência e isso vai te ajudar em próximos processos seletivos. Fazendo então um resumo, um apanhado geral, mostre aderência às instruções, porque isso demonstra a sua capacidade de seguir as diretrizes da empresa. Mas é claro que você também pode e deve dar um toque pessoal, onde for apropriado, se mostrar uma pessoa que é autêntica e inovadora. Para esse tipo de ambiente, que parece ser o do PicPay pelo menos, essa combinação é perfeita. Na hora do código, lembra que a qualidade e a frequência dos seus comits são bons indicadores de como se organiza o seu trabalho. Então não deixe de fazer comits pequenos e frequentes com mensagem que é clara e específica, tá ligado? Consulta recursos externos, tipo o Google, a internet em geral e a inteligência artificial. Tenha certeza que você entende o código que você está integrando no projeto. Lembra que você tem que estar preparado para explicar as suas decisões, porque eles vão te perguntar. Até uma dica boa para você se preparar é que eles não só vão perguntar por que você fez daquele jeito, mas que outros jeitos tem de fazer e por que você não fez daquele outro jeito. Estou falando a real porque essas eram as perguntas que eu fazia e também as perguntas que me fizeram quando eu participei de processo seletivo. Por fim, mas não menos importante, leia os materiais da empresa. Entra no site, entra no LinkedIn, procura saber quem é o recrutador, procura saber quem vai ser o seu líder, a sua equipe. No LinkedIn você consegue saber tudo isso. Faz anotações e leva a pergunta inteligente. Inteligentes e, por que não, desafiadoras também, né? Para quem está do outro lado. Isso vai te dar um destaque com certeza. Ou pelo menos deveria, né? Se eles também forem inteligentes lá do outro lado. Olha aí, por hoje é isso. Eu espero que tenha sido útil. Já deixa o like e compartilha para fortalecer o canal. E fica ligado que nos próximos vídeos, aí sim a gente vai ver código para resolver esse desafio. Valeu e até a próxima!